Tudo bem? Então, hoje nós estamos trazendo o último vídeo aqui da semana, né? Essa semana eu postei 4 vídeos aí falando sobre diabetes e colesterol, pra que servem os medicamentos. E hoje nós chegamos ao último vídeo, né? Hoje, sexta-feira. O que que acontece? Hoje eu vou falar pra vocês sobre um medicamento muito conhecido. Já vou pedindo que vocês deixem o like aqui, se inscrevam no canal se vocês são novos por aqui, pra receber novas dicas, tá certo? Clique no sininho pra quando eu postar você ser informado que tem vídeo novo. Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a Glimbenclamida. E pra quem não sabe, a Glimbenclamida é um antidiabético de uso oral, né? Indicado no tratamento de diabetes mielitus tipo 2, em pessoas adultas, né? Pois ela vai promover ali a diminuição do açúcar no sangue. A Glimbenclamida, ela pode ser comprada em vários nomes nas farmácias, como o nome, por exemplo, de Downil, Donil, Glimbenek. Depende muito de qual laboratório que vocês vão comprar, né? O preço, ele varia de 7 até 15, 16, 17 reais. Depende também, como eu já disse, da marca que vocês vão comprar. O mais conhecido de todos aí é o Downil, né? Mas vocês podem comprar de várias marcas. O que que acontece? Pra quem que tá indicado a Glimbenclamida? A Glimbenclamida, ela tá indicada no tratamento de diabetes tipo 2, como eu já disse, em pessoas adultas e em idosos. Quando os níveis de açúcar, eles não conseguem ali ser controlados apenas com dieta, com exercícios físicos. E também, quando a pessoa reduz o peso. Ela continua com açúcar alto. Dessa forma, ela vai ter que fazer o uso desse medicamento chamado Glimbenclamida, né? A Glimbenclamida, ela vai ser usada de acordo com o nível de açúcar no sangue que a pessoa tenha, né? Depois de fazer alguns testes aí, o médico vai saber receitar qual é o tempo de duração, quantos vai tomar, pra que a pessoa não tome de forma exacerbada e o tratamento não seja um tratamento eficaz. A Glimbenclamida, ela tá contraindicada para pessoas que têm aí, é, impensibilidade à substância, né? De Glimbenclamida. Também, pessoas que têm problemas no fígado. Crianças também não podem estar usando a Glimbenclamida. Gestantes e pessoas que amamentam, né? Então, se vocês gostaram dessas dicas aqui, eu peço que vocês compartilhem. Se vocês quiserem ver os vídeos dos dias anteriores, é só entrar aqui no canal. Semana retrasada, nós falamos sobre antialérgicos. Semana passada, sobre hipertensão. E essa semana, nós falamos aqui sobre diabetes e colesterol alto, tá certo? Semana que vem, a gente vai falar sobre outros temas, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau.